E aí pessoal, esse é o primeiro vídeo de 2022. Não é o primeiro serviço, mas é o primeiro vídeo que eu tô gravando. A primeira semana do mês aí eu praticamente não trabalhei, eu tava mexendo em um dos meus puxadinhos na casa. Aí acabei não gravando nada. E tem uma série de vídeos que eu tenho gravado, mas repassando os vídeos lá e não achei interessante postar. Como o meu canal ele é assistido normalmente por pessoas que tem interesse em instalação de porta, ia ser redundante os vídeos. Eu ainda não mudei os meus puxadinhos. E aí Eu ainda não mudei o meu sistema dele. Tudo de fechadura, continuo fazendo do mesmo jeito. Tá dando certo, né? Essa obra aqui são oito portas. Nessa etapa agora eu só vou instalar as portas. As listas eu só vou instalar depois de pintar. As paredes estão cruas ainda, tá na massa corrida. O pessoal tá lixando já. Inclusive o Hélio, o pintor que tá aqui. O Hélio e o Alessandro. O molho. Olha, Juliano. O Hélio tá aqui, ó. Achei que a pessoa tá falando sozinho. Olha. Gravando aí. Gravando mesmo. Ah, você tá gravando. É. Aí você acha que eu tava só vim? Ficando dois e o chão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu ainda gosto de pôr esse pino pro lado bebê. Mais uma mania do compadão. Aqui eu continuo fazendo 19 em baixo. 1,5m no meio. E 1,91m no caso em cima, que seria 19 em cima do abate. Essa porta vai abrir à direita. Aí, se é um macete, se a porta abre à direita, a jogadinha sempre vai ficar do lado direito, estando no pé da porta nas suas costas. Eu sempre trabalho dessa forma. A cabeceira da porta fica na minha frente. Não apera minhas portas. Não aperta 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 minhas portas. Vamos lá. 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 Vocês deu para perceber eu procurando um parafuso aqui, mas um parafuso desse em cima de um porcelanato faz um estracado. Mesmo que tenha um parafuso sobrando, não pode deixar o parafuso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí...